Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais vídeos do canal Então galera, já deixa seu gostei galera E gente, se inscreva aqui no canal galera, que é muito importante E galera, logo com isso gente, ativa as notificações galera Porque gente, quase o dia que saiu de novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal E ativa as notificações galera, e manda o carimbau do like nesse vídeo Vamos tentar bater apenas nesse vídeo galera Seis likes nesse vídeo, então eu conto com vocês E galera, no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo mais um tutorial Eu prometi pra vocês que eu vou trazer um tutorial Então, muitos tutoriais, então eu vou estar trazendo pra vocês E galera, o tutorial de hoje galera vai ser como ter duas contas no YouTube, beleza? Mas Vitor, como que você vai ter duas contas no YouTube? Ah, Vitor, eu já tenho Então eu vou testar você a como criar mais uma Então vamos lá galera Primeiramente você vai estar Vai estar logando, né? Se você tiver nenhuma conta Se você tiver nenhuma conta Pra você galera, fazer outra conta Você vai vir aqui, beleza? No seu canal E vai vir em alterar a conta galera Então você vai clicar em alterar a conta Eu vou estar borrando aí, beleza galera? O meu e-mail, né? Pra ninguém tá vendo, né? Porque pra não dar ruim nem nada Então vou estar evitando Então galera, você vai estar clicando no maisinho aqui em cima, beleza? Galera, no canto Lá no canto, beleza? Lá em cima Você vai clicar nele, galera E você vai estar fazendo Aí ele vai estar verificando os dados Pra você criar uma outra conta no YouTube, beleza? Então vamos estar esperando aqui, né galera? Vamos esperar aqui, né? Um pouquinho Beleza E aqui galera, com o tipo de e-mail Ele vai estar pedindo o seu e-mail, galera Então você vai estar colocando o seu e-mail Então, primeiramente Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar o meu e-mail Na verdade Vamos ver em criar conta, né? Bom Vamos criar conta então Eu só vou colocar o nome aqui, beleza galera? Daí ele vai estar pedindo o seu sobrenome, beleza? Então eu vou colocar o meu nome, beleza? Eu já volto, galera Bom galera, eu voltei aqui, gente Já coloquei o meu nome agora, galera Informações básicas Aqui galera, agora vai ter um negócio Que vocês vão ter que prestar bem atenção Aqui galera, você vai ter que colocar o dia que você nasceu, galera Só que galera, sim Eu vou estar explicando pra vocês um negócio Aqui em ano, galera Você não pode colocar ano 2000 Por quê, galera? Se você colocar o ano 2000 Ele não vai aceitar Então não tem que ser pra cima De dois Não, pra baixo É, pra baixo de 2000, galera Tipo, se você colocar 2000 Ele já não vai aceitar 2001 2006 2005 2004 2000 2018 Eu não vou aceitar Você tem que colocar 1000 e alguma coisa Então eu vou colocar aqui Coloca o ano que você nasceu 1995 Não, não pode ser 2000, galera Não importa se você não nasceu Não importa que ano você nasceu Só coloca 1900 E lá vai fumaça Então aqui, galera Você vai escolher a data que você nasceu Eu vou colocar dezembro Mais ou menos de dezembro Eu vou estar colocando Deixa eu ver Deixa eu estar pensando aqui Eu vou colocar dia 15 Beleza O gênero você vai Se você quiser personalizar Eu prefiro não dizer masculino Eu vou colocar masculino, beleza? Você vai entrar em próximo E aqui você vai criar o seu e-mail Então eu vou criar meu e-mail Beleza Então eu vou criar meu e-mail Eu já volto com vocês, beleza? Bom, galera Eu já criei meu e-mail Agora ele vai estar pedindo a minha senha Beleza, galera? E, cara Eu vou colocar Não, deixa eu Então eu vou colocar a minha senha aqui Beleza, então Deixa eu só ver a senha aqui, galera Eu vou colocar Uma senha aqui, beleza? Que ninguém vai Vai ser difícil descobrir Né? Porque eu vou borrar Né? Mano, eu esqueci a senha Tá? Pera aí Deixa eu colocar Calma aí, galera Eu tô pensando em uma senha Beleza Já pensei em uma senha Eu vou estar borrando a senha aí, beleza? Pra mim Pra ninguém ver, beleza? Calma aí Que eu tô criando, galera Calma aí Calma, galera Que eu tô criando, gente Calma aí, galera Eu vou dar um corte rapidão Bom, galera Voltei aqui, galera Eu já fiz minha senha Então, como vocês estão vendo, galera Vocês precisam fazer tudo isso E aqui você só aperta em confirmar Aqui você só vai vindo aqui, né, galera? E aperta em confirmar E vai indo, galera Aí você vai indo, beleza? Agora você aperta em próxima Verificando dados Beleza, galera? Você vai verificar os dados Seu dados Beleza, galera Verificou os dados Aí agora, galera Você vai estar Indo pra sua conta Né? Você vai estar logando nela Aí ele vai logar automaticamente Para a sua conta, galera Aí como vocês podem ver Aí aqui, galera Você vai estar caindo nessa página Escolha tópicos Tópicos do seu interesse No meu caso Eu vou escolher jogos E você vai continuar Agora ele só vai estar aparecendo aqui Jogos Pra você escolher, beleza? E aqui, galera Vai ter aqui o seu canal Beleza? Aqui ele vai pedir o nome do seu canal Né? Então você vai criar canal Né? Como Usar um YouTube como Vitor Beleza? E ele vai estar entrando Qualquer nome Então pronto, galera Canal criado Então agora você tem Automaticamente o seu canal criado Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fidelizando vocês por aqui Mas se você gostou do vídeo Deixa o like, galera Se inscreve no canal Compartilhe com meus amigos Eu vou colocando por aqui Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E fui